E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeozinho bônus aqui da Liga dos Campeões É um vídeo bônus, mas com conteúdo, com uma coisa incrível rapaziada Vocês estão vendo aí um monte de arracuda no time Tem mais um monte aqui, eu já saí adiantando a situação pra vocês Porque nós vamos fazer o nosso Pokémon incrível, o nosso foguetinho aqui, tá vendo? Ele é horroroso, ele é feio, eu sei que é feio É pequeno, eu sei que é pequeno Mas vocês não sabem o potencial que esse Pokémon tem E nesse vídeo nós vamos fazer ele inteiro, perfeito, lindo e bonito Vou fazer o Moveset Vou mostrar pra vocês a build certinha, os status bonitinhos, tá bom? E além disso ele é incrível pra nadar e pra correr, cara Isso que é bizarro, parece que é um... Olha isso, cara Eu tô em cima dele aqui E esse é um dos Pokémon do nosso time Vocês sabem aquele Neymar Ou o Ronaldo, pra quem gosta, sabe? De futebol, o atacante Esse aqui vai ser o cara que vai, mano Estraçalhar o adversário Eu sei que parece que não Mas ele vai E eu vou mostrar pra vocês como Bora atrás dele Já estamos no Cat Combo de 31 Agora cada captura é um sonho E eu vou mostrar pra vocês aqui assim que a gente conseguir Bom, pegamos mais quatro Pokémons E não sei se vocês lembram, né? Se vocês assistiram o vídeo do Guiarados A partir do 31 começa a vir quatro vezes perfeitos Então a partir daqui, ó Cada um é um sonho Três Uh, faltou o ataque dele A gente precisa de ataque A gente não precisa de especial ataque Então Se não vier especial ataque O resto vier tudo bonitinho Ele vai vir ótimo Mas não tá vindo ainda Beleza A gente vai continuar aqui Vou aproveitar pra fazer um Shiny Luri Porque vai que a gente tem a sorte De pegar um Shiny também Perfeitinho Pra quem não sabe Quando você tá no Cat Combo Acima do 31 do 41 Amenta a chance também de vir Shiny Bora lá E acho que só porque eu falei Que ia ser fácil, rapaziada Consegui Mas olha o quanto de Cat Combo Que a gente tava Vou até capturar essa aqui Cento e quarenta e fucking seis Olha isso Eu não aguento mais Essa merda Vou até capturar Porque vai vir mais um 100% E eu tô puto Esqueci de tirar o som até, ó Tão pistola que eu tô da vida De fazer pokebola Eu tô, ó Surtadaço da cabeça Mas temos o nosso perfeito Vou mostrar pra vocês aqui Ó Temos o nosso perfeito Barre Vs2 Ele tem 31 HP Ataque, defesa Não tem SP Ataque Que a gente não usa Defesa Especial E Speed Vamos ver se outro Que a gente deu coisa aqui Olha, olha, olha Sobe da minha frente Seus rorenos Então agora Vamos treinar o A Rokuda E ele Pra treinar ele A gente vai precisar Usar as braçadeiras De ataque E a braçadeira De Speed Então, ó Barra Vs2 Ele tá com dois Speed aqui Porque provavelmente Ele deve dar Speed também Porque a gente tá tentando Bubassar o Fêmea E aqui a gente tá tentando O Charmander Fêmea Vamos ver o que que vai dar aqui Então os ditos do Nofaxo E do Montavoc Eu tenho que devolver em breve E o nosso peixinho Que tá bonitinho Por enquanto Vai ficar horroroso Horroroso Porém a gente vai amar ele Do mesmo jeito E na hora que vocês verem Esse menino em ação Mas não ficou tão horroroso Assim não Mas esse rabo Dá um tique nervoso Não dá não, velho Não dá Nossa, dá um tique nervoso Isso aqui Horrível 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 Horroroso Horrível Pô gente E agora que nós estamos Aqui com o nosso Barrasquilda Nós precisamos achar Um peixe rosa Horroroso Feio, feio, feio Que ele tem um dos ataques Que a gente precisa Que é o Psychic Fangs Aprende o nível 41 Nós vamos capturar Vou ele pro nível 41 E depois nós vamos Printar esse ataque E esse Pokémon Ele pode vir com Um réu de item Muito bom Que é o Razor Fangs Se não me engano E o Montavoc Tá precisando dele O Montavoc Tem o Close Combat Pra gente Se a gente achar o item Nós vamos trocar Com o Montavoc Vamos subir com o Close Combat Demorou? Boa sorte pra gente Bora em alto Marca o nosso foguetinho O menino Ó Um bichinho rápido Procura Ah ele ali ó Ele ali ó Que isso Será que de primeiro A gente vai dar sorte Aqui ó Olha que raio de peixe feio Mano Abruxiz alguma coisa Nível 47 já No esqueminha Pra evoluir Vamos lá Brum Capturando aqui Quando a gente vai capturar De primeiro Tenho certeza Que essa Pokébola Veloz Ou de segunda Com a Pokébola De mergulho Se liberou Ok Então Vamos colocar o Canguru Ash Aqui Que aqui não tem erro Vamos dar um Face Swap Na boca dele Face Swap É aquele ataque Que nunca mata E vai ter que dar mais Pronto 8 sem endivida Vamos colocar no spoiler Aqui no Sony Agora não tem erro Amigão É Pokébola de mergulho Capturamos E não veio com Helled Item Vou tentar pegar Mais alguns aqui Pra tentar ajudar o Mota E eu já volto Bom E um dos ataques Principais Desse Pokémon É o Liquidation Que é Um ataque Que ele aprendeu No nível 48 Simplesão Easy de se conseguir E acabei De conseguir o item Que o Mota queria Presa de navalha Chama a polícia Chama a polícia Que conseguimos Roubamos Roubamos Como que roubamos Roubamos com o Ratatada Neha Com o Tiff O Pokémon Que segura o item Tem 5% de chance De segurar o item Então a gente teria que Capturar ele Mas não Com o Tiff A gente consegue roubar esse item Então agora a gente tem O presente aqui pro Mota Pro Mota Dar pra gente O Close Combat Vamos entrar em contato com o Mota Mota Seguinte Falei pro pessoal Que eu tava atrás Do Pokémon lá Do Brux Porque eu tava precisando De um ataque dele E que você também Tava procurando algo Com ele né E aí eu já tava Indo atrás já E cedio um pouco Do meu tempo Pra ela atrás E adivinha só Olha quem roubou o item Mota O Ratatá Roubou o item Pra você Mota Ratatá rosa ainda Mano Ratatá rosa Ladrãozinho Eu tenho o Tiff Eu tenho o Tiff Que é um ataque Que rouba Réu de itens Ladrão Ladrão É muito legal Você chega no Snorlax Dá Tiff Foge da batalha E sai correndo Você rouba Leftover deles Sem precisar capturar E como é que você sabe Puxa a vida mano O cara passa o mel E depois tira Tá bom Mas pode deixar Um presentão De qualquer jeito Valeu mano Agora eu brinco Close Comit Que close Comit O que? Eu trocar na garra Mas tá com você Pô Tô esperando você me jogar ele aqui Tá não Ali ó Joguei ali Ih Será que caiu no fogo? Ah não Tá de novo não Ah mentira Tá aqui Não brinca com fogo Não que os itens Some de verdade Quer ver? Ó Machado Ó Machado Machado Pega machado Deixa eu ver Ó não tem mais machado Não tem mais machado Some Meu Deus Caraca Na moral Não pode Deixa eu ver aqui Jogar uma TNT aqui O que acontece? Ela some também? TNT Não TNT Pela norma Mota Não é TNTzinha de leve assim ó Eu vou chamar a prefeitura Mota Não não Vou chamar a prefeitura não Então obrigado Mota Agora o nosso Nossa Mota Você vai se arrepender tanto Monte de feitiço item pra mim Qual? O O O O O item pra você Ah não vou Fica tranquilo Ah vai Eu tô com Eu tô com vários aéreos aqui Tá suave Aéreo Mota Ah é Aéreos Oh Mota Mas ninguém vai segurar o foguetinho Mota Foguetinho Que isso É só um torpedo Caraca o seu ratatata pegando fogo Ah meu Deus Deixa eu salvar ele aqui Mota É Ele é o foguetinho Sobe nele Deixa eu ver Olha que incrível Ele anda na terra e na água Meu Não Mano Mano Esse bicho tem um speed 186 de base Mano Não É o mais rápido do pokémon Você tem algum pokémon nível 50 Pra gente comparar De velocidade? Não Nível 50 Level Parecido com 50 Alguma coisa assim Nível 50 Deixa eu ver Eu devo ter Eu tava com o level 64 Então vê O 64 Joga pra fora Quanto de speed Quanto de ataque máximo que ele tem Tá Um pokémon veloz Você quer ver? Isso Que seja veloz? E jacuzzi ver treinado Bonitinho Deixa eu ver aqui então Ah Ó A Sandra voar Aqui ó A Sandrinha Joga a Sandra A Sandrinha Ela tá Ó 64 EV 100% Os IVs eu não sei Os IVs Ela tá com 18 só no IV de velocidade Mas o speed? O speed dela No IVs tá 100% E aqui ó No status tá 100 Ela é tímide né Então favorece a velocidade Ela tá 174 O meu menino é adamante E tá com 188 de speed No level 50 Aham E 192 de ataque Não É muito quebrado mano Esse boneco aqui vai dar trabalho Ih Ó lá Ó lá Ó lá É escondido aí No voo Ó Ó Nossa Que que é isso aqui mano Vazou Ah vazou o esconderijo Vou ter que mudar o esconderijo agora O que Vazou o esconderijo Vou ter que mudar Nossa Tudo bem Pelo menos a gente já derrotou a equipe Rocket É É mas vai saber se eles não voltam né Todo episódio eles voltam Ó Quem sabe também ali na A gente tá ensinou né Tem equipe Galactic ainda né Não Meu Deus Eu vou ter que fazer um buraco Esconderijo do Irmã da Terra Faz isso mano Faz isso Coloca aqui ó Aqui ó Coloca aqui ó Enche de terra aqui ó Tá tudo certo Opa Opa Ops 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 Aqui ó Valeu Ney Tamo junto Obrigado viu Monta Foi um prazer fazer negócio com você Viu Monta Valeu vizinho Obrigado viu Pelo presente De nada Mudou agora Caramba Nunca mais Eu fiz o cagando Meu Deus O que que eu fiz Bom Então conseguimos com o Monta O Close Combat né E agora a gente tem aqui O nosso Bruxes Que a gente vai pagar aqui Diamantes Porque o Bruxes aprende O ataque no nível 41 E ele não tinha o ataque E aí a gente vai colocar Que é Psychic Fangs Vou colocar aqui no lugar Desse ataque E agora a gente precisa Do Pera aí Deixa eu pesquisar aqui Psychic Então aqui ó Psychic Fangs É um TR Então vamos pegar aqui Cadê TR 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 Aquele negócio Que faz TR Cadê Vai na lojinha Então vamos comprar aqui ó Blank TR Vamos colocar aqui E copiar Psychic Fangs Dela Bom Então ó 24 Barra 25 De cópias Vamos ali Usar Psychic Fangs Mais alguma vez Pra quem não sabe É só aqui ó Usar o ataque Várias vezes seguidas Com aquele Equipado Você tem que verificar Pra ver se tem o O ataque mesmo Em TR E aqui ó Fizemos Psychic Fangs Temos aqui agora O Close Combat Então o nosso Barra Skilda Vai ficar com Três dos quatro Ataques perfeitos Dele A gente vai tirar Esse True Run E vamos colocar Agora O Psychic Fangs Vou tirar o pack Pronto O menino Ficou assim Então ó Ele tá adamant E esses são os status Dele no nível 50 Movimento é liquidez Psychic Fangs Close Combat E Crunch Por enquanto Enquanto a gente não Acha o Flip Turn Se vocês souberem De alguém Que achar algum Movistutor Com o Flip Turn Cara Me grita Porque eu nunca vi isso E esses são os status Animais Desse Pokémon Cara 192 já tá aqui Com 188 de Speed E ele ainda tem um segredo Que vocês não sabem Vocês vão saber esse segredo Quando o time inteiro Tiver montadinho Então rapaziada Espero que vocês tenham gostado Tá aqui o nosso foguetinho Incrível Vou começar a usar ele Em batalhas Vocês vão ver Que incrível Com o Psychic Fangs A gente consegue ele usar Até no próximo ginásio Que é do tipo lutador Então talvez eu use ele Pra vocês verem O poder dele Demorou? Então beijos a todos Fiquem com Deus Não esquece do like Tchau 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 Tchau